Olá amigos e amigas do canal da Clássico Carros, um ótimo dia a todos, apresentando agora o Gol geração 6, motor 1.6, trend, essa versão está completíssima, com farol de milha, rodas de liga leve, um veículo com 43 mil quilômetros apenas, lembrando, carro 2014, com apenas 43 mil quilômetros, veículo na cor azul, rodas em liga leve, aro 15, 4 pneus 0, 0, 0, novos, pneus trocados semana passada, veículo muito bonito, com cor de milha, maçanetas e retrovisores na cor do carro, dá uma identidade de esportividade para o veículo. Banco regulável em altura, banco do motorista regulável em altura, veículo com comandos do som e do computador de bordo no volante, conexão via Bluetooth para celular, ou seja, esse veículo tem viva voz, vou mostrar um pouco dos acessórios de bordo para você desse veículo. Aqui tem computador de bordo com sete funções, pelo visto aqui. muito bacana, quilometragem como vocês podem ver, quilometragem baixíssima para esse ano de carro, apenas 43 mil quilômetros, um carro com airbag duplo, freios ABS, direção aqui hidráulica, com detalhe em aço polido aqui no volante, volante idêntico ao do Jetta, as funções do ar condicionado, som de CD, mais conexão USB, vidro elétrico traseiro dos dois lados aqui ó, vidro elétrico traseiro, então é um carro bem completo mesmo, bem completo, é a versão Trend completa. veículo com excelente custo-benefício, em se tratando do motor, é um veículo com 104 cavalos de potência, movido a álcool e gasolina, um motor muito forte, para quem conhece o motor 1.6, motor da linha EA 111, da Vox, ele tem bastante torque, muita potência em altos giros e se torna um veículo muito econômico, pessoas falando aqui que até de 15 a 16 quilômetros por litro, esse carro faz na estrada, a chave também completa, a chave com abertura do porta-malas também, porta-malas muito bom, porta-malas ótimo para um veículo hatch, um veículo que comporta cinco pessoas, numa viagem sem desconforto nenhum. Esse veículo está anunciado aqui no canal da Classify Carros, pelo Sistema Direct, o Sistema Direct é o exclusivo da Classify Carros, onde coloca você em contato diretamente com o proprietário deste Gol, você vai negociar esse veículo diretamente com ele, entre em nosso portal, veja mais detalhes do carro e as informações do telefone do proprietário desse carro, negocie diretamente com ele, agende, vem aqui na loja e conheça esse veículo. O Gol é muito novo, 43 mil quilômetros, um carro da Vox com bastante custo-benefício, foi o veículo mais vendido de todos os tempos aqui no Brasil, então é um sinônimo de confiança, estabilidade, um carro confortável, a nova versão G6 ela saiu com muito conforto, suspensão impecável. Se você tem um veículo para dar na troca, traga para a Classify Carros, a Classify Carros compra o seu veículo, viabilizando a negociação entre você e o proprietário do Gol. Veja o carro muito bonito, com rodas de liga leve, aro 15, seta nos retrovisores, farol de milha, realmente um carro muito bonito, impecável. A Classify Carros fica aqui a rua Carolina Florencia, número 410, em Campinas. O nosso telefone é o 19-3243-6665. Quer fazer um bom negócio? Quer negociar um Gol impecável? Venha para a Classify Carros, negociando veículos e fazendo muitos amigos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.